Facilitou e muito a jogada do Juninho e com o Edwin. Carlos Germano saiu do gol. O Flamengo insiste, vai pintando o final, Vasco e Palmeiras, porque o Palmeiras faz 1x0 no Santos. Gol de Galeano, aí Junior Baiano, tome cruzamento para Renato Gaúcho, Cesar Prates toca na bola, escanteio de novo. Já já vamos ver o gol do Palmeiras. Aqui vai dando o Vasco 2x0. Olha a festa da torcida do Vasco no Maracanã. Fica caído o jogador do Vasco. No lance anterior, nesse aí, quando o Carlos Germano saiu, em cima do Alex, junto com o Renato Germano, socou metade a bola e metade o rosto do Alex, que fica caído. Dá tempo para ver o gol do Palmeiras. Vamos ao Morumbi. Vem para a cobrança de falta o Palmeiras com o Zinho, bateu direto, Zete, pegou, largou. Gol! A torcida do Vasco agita suas bandeiras, agita lenços brancos, faz a festa do Vasco. Fica silenciosa a grande torcida do Flamengo. Apenas um lado do Maracanã faz a festa. Aí a repetição do gol de Edmundo. Como ele sai do Jânio Baiano, sai do Clemer, faz o toque e sai para o abraço. Apenas um lado do Maracanã faz a festa.